O governo e a empresa Samarco assinaram hoje acordo para a recuperação do Rio Doce e danos ambientais após o rompimento de barragem no município mineiro de Mariana em novembro do ano passado. Ao vivo do Palácio do Planalto, a gente conversa agora com o repórter Paulo Lassalvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. E a todos que nos assistem na TVNBR, o acordo entre a União, os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, o Ministério Público e a mineradora Samarco ocorreu menos de quatro meses depois do desastre ambiental em Mariana. Em 5 de novembro do ano passado, a barragem do Fundão se rompeu na cidade histórica mineira, despejando milhões de metros cúbicos de lama na bacia do Rio Doce. Cerca de 40 municípios da região foram afetados, além de terem ocorrido 19 mortes. Vamos acompanhar agora detalhes do acordo. O acordo envolve ações de reparação integral das condições socioeconômicas e ambientais das regiões atingidas, além de ações compensatórias. São 38 programas que vão ser desenvolvidos nos próximos 15 anos. De 2016 até 2018, vão ser investidos pela mineradora Samarco 4 bilhões e 400 milhões de reais em ações de reparação, além de 500 milhões de reais em saneamento básico. Nos 13 anos seguintes, a liberação vai depender dos projetos, tendo como referência 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. Uma fundação privada vai administrar os recursos e a execução das ações. Caso a Samarco não libere os recursos, a responsabilidade será da Vale do Rio Doce e da inglesa BHP, controladoras da Samarco. Todas as ações vão ser fiscalizadas por um comitê interfederativo, formado por representantes do poder público. O acordo firmado nesta quarta-feira prevê investimentos da mineradora Samarco na recuperação da bacia do Vale do Rio Doce de pelo menos 20 bilhões de reais em 15 anos. Mas este é um valor de referência, já que a partir de 2018, a cada 3 anos, os projetos vão ser reavaliados e o investimento pode ser ainda maior. Para a presidenta Dilma Rousseff, o acordo fechado nesta quarta-feira é histórico. Nós estamos fazendo história com este acordo. Nós conseguimos estabelecer uma convergência, porque houve nesse processo uma convergência de interesses em defesa dessas populações, em defesa do meio ambiente, em defesa da vida, em defesa de um outro tipo de relação entre a sociedade, o meio ambiente e entre as populações e os governos que estavam todos envolvidos nessa questão juntamente com as empresas. Dilma Rousseff também afirmou que o acordo teve como base três pontos. A velocidade, o respeito aos direitos e o cumprimento de responsabilidades. Nós prescindimos da vida judicial. Nós fizemos um acordo. Ao prescindir da via judicial, nós queríamos o quê? Mais celeridade. Nós queríamos que o processo, tanto de reparação como de recuperação, fossem mais céleis, fossem mais ágeis. Mais importante, nós conciliamos essa celeridade com a certeza de que nenhum direito seria desrespeitado. Então, é celeridade e direito não desrespeitado. Eram os dois pilares fundamentais desse acordo. A presidenta Dilma Rousseff também lembrou que, ao fechar o acordo, o país deu uma lição de que é possível superar crises e enfrentar desafios. A tragédia nos deu lições sobre a necessidade de medidas ainda mais bem estruturadas, de prevenção de crises e preservação do meio ambiente. Esse acordo, ele demonstra que é possível, mesmo em meio a uma situação crítica, uma situação de crise, como era o desastre, fazer justiça sem destruir empresas, empregos e modos de vida. É possível, sim, corrigir erros e, ao mesmo tempo, zelar pelos direitos da população. Esse acordo é uma demonstração de que, quando todos querem, é possível superar crises e vencer grandes desafios. Segundo a Advocacia-Geral da União, o acordo fechado nesta quarta-feira já está valendo e o próximo passo é buscar a aprovação pela Justiça. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações ao vivo direto do Palácio do Planalto. Boa noite.